É o que acontecia. E aí você tinha o que fazer. É, o bagulho era louco. E nessa época aí que você tava nisso, não teve nenhuma época que você falou assim... Meu... É porque eu fico me imaginando o sentimento de... Você tá o tempo todo se envolvendo nesse tipo de situação. Você tá o tempo todo tendo que botar sua vida em risco. E, sabe? A ponto de morrer. Você vivia a ponto de morrer. Você passou 40 anos na cadeia a ponto de morrer. Eu andava lá da lática morta. Então, andava lado a lado com a morte. Quando você acordava e você abriu o olho, o que você sentia? O que você pensava? Pensava o que assim? Eu vou começar meu dia hoje... Qual que era a motivação, sabe? Pra continuar? Antigamente, eu já acordava fazendo física. Então, era o lado físico? Você gostava do físico? Era 5, 6 horas de física. Ah, entendi. 5, 6 horas. Então, foi isso que te mantém. Já acordava pulando da cama fazendo física. Minhas franquições, minha cordinha. Entendeu? Era 4, 5 horas de física por dia. Depois, eu respondia minhas cartas, né? E tinha o espaço. Não ia ser chapa. Lia também, né? É o bastante. Não ser chapa. O que você manda a nossa? É 3x4. Da janela, na porta. Da porta, na janela. Todo dia. Chegou a noite, dorme. Amanhã, mesma coisa. Pra pensar que não, 3 meizinhos, sua mente já tá um bagaço. É isso que eu imagino mesmo. Bagaço. Tem vários tipos de louco. Já vi vários tipos de louco na cadeia. Tem uns caras que fica a mente fraca, já agressivo, um louco agressivo. Já vai pra cima do guarda, pro guarda matar, tá? Porque ele não quer viver mais. Entendeu? Tem uns que já vai pra cima de companheiro, sabe? Companheiro que mata mesmo. Pra aquele companheiro matar ele, que ele não quer mais. E uns se enforca, mete fogo no colchão, deita em cima. Já vi tudo em cima de morte. Taca fogo no colchão e deitar em cima? Isso é o que mais tinha antigamente. Isso aí demora pra morrer, né? Ixi, nossa, que ela gruda. A colchão, a espuma, ela gruda no corpo. Mata na hora. Ixi, nossa. Ele mete fogo no colchão, o colchão vai encorrendo. Pegava fogo. E deita em cima. Mete fogo no cobertor. E deita em cima. Isso aí tava no... Isso aí tava realmente... Porque se enforca é rápido, né? O seu cara faz a tia com lençol. De três, né? Põe lá. Então, é rápido. É morte rápida. Tipo, não passa de um minuto. Ele amarra na janela ou no canto do chuveiro. Não passa de um minuto, né? Eu acho. Aí quebrou. Aí é rápido. Agora, o cara que vai pro fogo, ele demora uns minutos até morrer, né? Sofrendo. Porque a parte mais sensitiva do nosso corpo é o quê? Pra morrer, no enforcamento, é aqui. Sim. É aqui. A maioria das pessoas que você matou foi por aí? Eu matei várias por aqui. Porque aqui não precisa. Não. Você nunca matou na facada aqui? No pescoço? É, porque ficou de lado, né? Pra você cortar de lado. Porque aí esse tendão aqui demora pra sair. Esse tendão aqui. Tá se arrancando com a cabeça, meu. Aqui. Aí você tem que ficar drobando, né? Já chegou a matar com facão? Ou só facão? Minha faca é pequena. Só que era pequena. De lâmina, assim. Com o cabo, assim. Mas, por exemplo, quando você matava alguém, você não ia pra solitária? Trinta dias. E voltava? Como assim? Você... Trinta dias e já voltava? Voltava. Tirava a sala forte fazendo físico. Dentro da sala forte. Trinta dias fazendo físico. Mas não chegava uma época que eles falavam assim, não, mas... Mas os caras não me levam a tempo. Os caras antigamente falavam brincando, eu vou matar você. Você vai ter que matar. O cara falou brincando. Você já morria. Não, eu entendi isso. Mas eu digo assim, a polícia não falava assim, não. Mas ele toda hora que volta a matar alguém, em nenhum momento eles pensaram assim, ah, vamos tirar ele. Que nem, eles te levaram pro centro psiquiátrico, não foi? Fiquei 19 anos, lá em Itabaté. Como é que era lá? Lá você não conseguia matar ninguém, né? Hã? Lá você não matava ninguém, eu matava. Lá não tinha, não dava, eu batava fora. Dedo bonde, isso aí. Mas brigava, eu bacetava o carro, porque não dá tempo, os caras fricam, sossegam leão. Os caras, na pistola, os caras ativam. Duas a pouco. E lá tinha pessoas que eram... Não, os guardas deixavam brigar. Os caras gostavam, apostavam cerveja. Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano. Então eu apostava, quem ganhar a briga. Mas que ele via que você ia matar, ele já tá... Aí eu não tinha mais segurança. Perdi a segurança da cadeia do Pedrão. Tchau. Tchau. Tchau.